Continuar não, então nós vamos... Falou que era 4 horas, tá agora? Não, cala isso! É que o pessoal viu um dilúvio, você vê? E o imenso final dos jogadores Ninguém vai embora não! Acabou o ensino! Tudo é festa! Na chuva ninguém mata ninguém não! Obrigado! Obrigado, TNC! TNN! Quase meia hora de espera e quem ficou na arquibancada só tinha uma certeza! A chuva vai vir! E quem vai se morar só nos nós! Apesar do atraso, olha eles aí! Eles e a chuva! Bom, a pena tá chovendo assim, mas vai dar tudo certo aí! Jogo rolando ali no campo! Agora, a sensação de quem tá vendo aqui de onde eu tô, que é da saída do túnel dos jogadores é de estar assistindo o jogo num aquário invertido! Porque nós estamos mais ou menos setos agora! A galera que tá ali fora tá todo mundo completamente encharcado! E é bom a gente se agilizar aqui também, porque ó! Nós é que vamos virar feixe daqui a pouquinho! Além da chuva, repara aí que os dois times estavam de uniforme branco! Ficou um pouco difícil! Um monte de passejada aí, o pessoal entregando pro outro! Mas agora ajeitou o colete aí, ficou legal! O time de colete azul era o dos Amigos do Água Santa, que é o clube da cidade de Diadema, onde o Neilton cresceu na região metropolitana de São Paulo! De branco, eram os Amigos do Neilton, que venceram por 5 a 3! E depois que a chuva parou, o dono do jogo brilhou em campo! Fez gol e tirou a onda! Tudo o que ele deve fazer no Cruzeiro, não é ouvido! Do Botafogo lá no orçamento do clube, acho que não acabou batendo pelo valor do Cruzeiro pediu! E a princípio tá pra mim voltar pro Cruzeiro! E como o Botafogo deve perder o Neilton, que tal apostar numa novidade? Esse aí que recebeu o passe é o Cauã! Ele não tem contrato com nenhum time e é mestre na embaixadinha! E aí, é difícil? Não, pra mim, quando eu treinava bastante, quando eu era criança, daí agora já acostumou! E de quando você era criança ou quando você tinha quantos anos? Ah, uns 5, 6 anos, eu já treinava isso! E agora, quantos anos você tá? 10 anos, daí eu já acostumei já, eu já tô fazendo até demais! No jogo, o Cauã sofreu um pênalti claríssimo! Ele mesmo bateu e fez o gol que sacramentou a vitória dos Amigos do Neilton! Ele tem o sonho de ser jogador, então ele tem que buscar, correr atrás, independente da dificuldade! Que moral, hein? É, eu tenho só um desse daí que joga muito, é muito pra mim, viu? Que bonitinho, Cauã! Cara, o meu eu tô falando a reportagem que tá voltando pro Cruzeiro, mas parece que a história não é nem essa, né? Muito boa tarde! Obrigado! Obrigado!